Estamos aqui na presença do nosso amigo Pearl Jam Qual o nome do vocalista do Pearl Jam que eu esqueci? Eu também não sei, mas é um cara que tá pra cacete, é muito bom A gente tá aqui no Paraíso, né? Estamos aqui com Monsanta, né Monsanta? Monsanta tá aqui ao meu lado pra poder a gente filmar essa etapa final Que é a segunda etapa desse filme mecânico maravilhoso que nós fizemos aqui no Paraíso Queria agradecer os acessos ao vídeo, nós temos hoje a produção Botando luz na minha cara pra poder tirar a olheira, né? Porque tá foda! Isso, meu Deus, então dá uma filmada aí Então, vou filmar aqui o resultado dessa sessão de hoje que nós fizemos aqui no Estúdio de São Paulo Caso você queira marcar a sua sessão, anote o WhatsApp É... 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 21-97665-6222 Não anotou? Se não anotou, você pode acessar meu Instagram Arroba Dali é 73 E você vai ver os dois WhatsApps lá, tanto do Rio como de São Paulo Vou filmar aqui o resultado dessa sessão de hoje que ficou maravilhoso, graças a Deus Um dia de sorte, hein? Né, William? Com certeza! Que veio do Rio pra poder fazer o trabalho aqui com a gente no Estúdio de São Paulo Vamo ali, Monsanta! Olha só, nós temos hoje a produção filmando Vejamos aqui a parte lateral hoje, ó A parte de cima tá cicatrizado Ficou muito bom, ó A tendência agora é a gente fazer a parte do peito e para o braço Estamos aqui na presença do nosso querido Tito Tatu É... que tá aqui na iluminação da nossa produção do nosso vídeo de hoje Maravilhoso E... até a próxima, galera! Muito obrigado pelas curtidas, aí pelos vídeos que a gente tem postado Se você gosta de curtir, dá uma curtida desse vídeo também E em breve, em breve, a gente vai tá divulgando um... Um projeto que eu tenho em mente, né, pro YouTube Espero que você acesse, que você curta e você compartilhe no Facebook E nas redes sociais que tem por aí Existente no nosso planeta maravilhoso É isso aí, galera! Vou filmar mais um novo aqui, a última etapa E até a próxima! É isso aí, irmão! Ficou muito bom!